Meu nome é Luiz Souza Neto, sou analista de suporte de um colégio e faculdade em São Paulo, chamado Mário Schemberg. Nós estamos com a EX desde 2012, segundo semestre de 2012. O nosso relacionamento com a EX é um relacionamento bom, eles atendem muito bem a gente. Eu acho que é um produto muito bom, eles se diferenciam muito dos outros, porque é um programa simples de ser usado, não é um programa engessado e também o atendimento deles é muito bom. Quando a gente precisa aqui de um suporte, a gente sempre tem um suporte ágil e rápido. Então, acho que é isso que nos fez adquirir o sistema da EX.